O que nós temos é um website, por exemplo, que tem diferentes pedidos de informação para ele que ajuda a guiar uma pessoa que busca trabalho. Isso ajuda não para buscar trabalho, isso ajuda não para guiar para preparar uma entrevista, por exemplo, também para apropriar uma entrevista e para render o processo de solicitar para um trabalho. Com essa aqui, nós estamos a curva de melhorar a situação que tem e para ter menos gap entre a pessoa que busca trabalho e a dona de trabalho que está buscando renda para ele e para o trabalho. E assim, nós chegamos em uma economia mais produtiva. O website se chama mitatraha.com. Aqui tem diferentes vídeos, diferentes guias e também tem uma plataforma onde a pessoa não põe ele na informação personal e profissional e o sistema está trazendo um CV para nós. Nós temos que ter uma dúvida que tem um trabalho que a pessoa não acompanha um CV apropriado, nós temos que criar um guia para nós para receber uma informação e, automaticamente, é a gerar um CV para nós que a gente pode entregar uma companhia e aplicar um trabalho. Nós estamos trabalhando conjuntamente com diferentes diretores executivos de recursos humanos para perfeccionar a plataforma aqui. Claro, nós temos que evolucionar a plataforma também, assim que nós conhecemos mais. nos atraja também com o Departamento de Progresso Laboral DPL, agora nós temos um representante de DPL, nós, Joliane Everon. Nós queremos fazer uma invitação, para que todos nós estamos buscando trabalho, para subir a plataforma aqui, para que tenha um link para subir a DPL a sua website, para que todas as vacuições estão existentes, e também se deseja inscrever-me como um buscador de trabalho, e se também está possível, a plataforma aqui, e a maneira de nós mencionar, durante o que nós estamos trabalhando juntos, nós estamos planejando um dia, que nós estamos fazendo o possível, que nós estamos guiando a pessoa, que não desejamos receber ajuda, para que a gente possa traga a plataforma aqui, nós estamos fazendo um dia na DPL, que a pessoa não vai vir, que a gente vai nos ajudar, não tem informação para traga a plataforma, e também, como para mostrar um CV, então, assim, nós temos que ficar pendentes com a DPL, e, já, nós desejamos, a gente, eu espero que a gente tenha uma campanha nova.